Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília o lançamento da campanha do Ministério da Saúde para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e AIDS no Carnaval. Acompanhe. Bom dia. Agradecer aqui a primeira presença do nosso ministro, Arthur Quioro. Nós estamos aqui também com o Alexandre Santos, que é representando o Conselho Nacional do Secretário Municipal de Saúde, que são os parceiros aí fundamentais nas ações de prevenção, de aumento do acesso ao diagnóstico. Júlio Anifrutuoso, representando o Conais, o Conselho de Secretários Estaduais de Saúde. O senhor não está bom, não. Está ruim. Eu vou com esse, que eu acho que agora está melhor. Melhorou? Colega aqui do secretariado, Carlos Gadelha. Fábio Mesqueta, diretor do departamento da ECA, Zé Patrícia Viral, em nome de quem aí eu parabenizo aí toda a equipe aí do departamento pelo esforço continuado aí para que a gente melhore a resposta brasileira ao problema do HIV-IAD. Nós vamos fazer uma apresentação aqui muito breve, são as peças da campanha do Carnaval. O Brasil, de novo, é preciso registrar. O Brasil faz campanhas de prevenção o tempo todo, diretamente, secretarias estaduais, municipais de saúde, o Ministério da Saúde, organizações não governamentais que recebem um apoio continuado do Ministério para isso. Nas escolas, em parceria com o setor de educação, em parcerias com igrejas, com ANGs, com as mais variadas maneiras. E temos uma campanha grande que é feita no Carnaval, associando o momento de festa, de alegria, que geralmente pode fazer com que as pessoas se descuidem um pouco de alguns cuidados básicos. Então, essa... pode passar o primeiro? Essa campanha, o slogan dela, se tem festa, festa, a sua festinha tem que ter camisinha, é um slogan que vai permitir a gente utilizar agora, durante o Carnaval, no Brasil inteiro e, principalmente, naqueles locais de maior concentração. Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Olinda, as duas últimas têm o Carnaval mais popular, mais bonito, mais animado, do Brasil. Mas respeitamos os que... respeitamos os outros. O Carnaval de Santos também é muito bom. Mas, onde tiver festa, a ideia é exatamente que a gente possa estar levando uma mensagem harmonizada, digamos assim, com o espírito do Carnaval. Pode passar. O público-alvo, principalmente, parte de adolescentes, adultos, jovens, aquelas pessoas que têm maior probabilidade de vida sexual ativa, de múltiplos parceiros. Esse mote vai permitir a gente também trabalhar não só agora no Carnaval, mas a ideia é que, durante esse ano, que é um ano diferente, porque a gente tem a Copa do Mundo, então nós vamos ter um grande evento e tem cidade que vai fazer Carnaval fora de época, durante a Copa, ou seja, tem várias atividades aí durante a Copa e também durante os festejos juninos. Desde o ano passado, em conversa com as secretarias estaduais, principalmente na região Nordeste, muitas vezes tem um peso grande de... A Bahia, ano passado, fez uma ação durante os festejos juninos e a ideia é aproveitar esse mesmo eslogan e utilizar durante todo o ano. Pode passar. Por que é que é importante essa mensagem durante o Carnaval? Nós temos aí no Brasil, final de 2013, agora a gente já deve ter um pouco mais, 340 mil pessoas em tratamento no país. É um número importante. O Sistema Único de Saúde oferece tratamento gratuito, com todos os medicamentos mais modernos disponíveis para todas essas pessoas. Mas ainda temos cerca de 150 mil brasileiros que são portadores do vírus e que não têm conhecimento dessa condição. Alguns relutam em ir à unidade de saúde, fica naquela dúvida, é melhor eu não saber, quando na verdade é o contrário, é melhor saber. O teste de HIV não deve ser feito por alguma pessoa que acha que tem algum tipo de vulnerabilidade específica. Qualquer pessoa que tem vida sexual ativa, se nunca fez um teste de HIV, deveria conhecer a condição sorológica, é importante. Porque se a pessoa sabe, com o novo protocolo que a gente tem hoje no Brasil, ela já começa o tratamento imediatamente. Então, vai melhorar a qualidade de vida dela, vai evitar aparecimento de doença, etc. Mas é bom também, porque do ponto de vista de saúde pública, está comprovado que quanto mais cedo a gente começa a administrar o antirretroviral, zera a carga viral e a chance de transmissão se reduz muito. Então, por isso que a gente chama isso do tratamento como prevenção, porque isso é bom para a pessoa, mas é também uma ferramenta poderosíssima de prevenção, que combinada com o uso do preservativo, pode dar um impacto muito grande na redução da transmissão da AIDS no Brasil. Então, esses 150 mil brasileiros aí, a gente tem que estar constantemente buscando caminhos para facilitar o acesso deles ao diagnóstico da sua condição sorológica. Pode passar? Aqui tem algumas dessas ações que a gente faz para que esses 150 mil conheçam a oferta de teste rápido em unidade básica de saúde, nos CTAs, Centro Testais de Aconselhamento, Ambulatório, em local público. O teste é rápido, 30 minutos, e tem novas tecnologias que provavelmente vai ser cada vez mais reduzido, novas gerações de testes rápidos que em 5, 10 minutos, provavelmente, ao longo desse ano, a gente vai estar implantando, inclusive o teste de fluido oral, que é quase um autoteste. Nós distribuímos aí, em 2013, 4,7 milhões desses testes rápidos para toda a rede de saúde. Pode passar? Preservativo, nós temos aí 104 milhões para o primeiro trimestre, então, até o final de março. Então, não vai faltar preservativo. Todas as secretarias estaduais e municipais, a ideia é que a distribuição seja feita junto com a orientação, seja feita dentro das unidades que as secretarias municipais têm durante o período de carnaval, para atendimento de pessoas que passam mal, que têm alguma dificuldade, ou seja, que seja um momento também, não só da distribuição da camisinha, mas de alerta, de aconselhamento para a pessoa ir fazer o teste, em alguns lugares vai ter a possibilidade de fazer teste, assim por diante. Pode passar? O Brasil distribuiu, em 2003, 610 milhões de preservativos. Eu acho que talvez seja o maior programa público de distribuição de preservativos do mundo, porque nós estamos atingindo aí um número importante de facilitar o acesso preservativo, não só para o HIV, para a gravidez indesejada, para outras doenças sexualmente transmissíveis. Isso é um instrumento importante de prevenção. Além dos 4,7 milhões de testes rápidos, nós distribuímos também 4,1 milhões de testes tradicionais, ou seja, durante o ano passado, nós distribuímos quase 9 milhões de testes para sorologia de HIV no Brasil. Isso é mais de quatro vezes maior do que o que a gente distribuía há cinco anos atrás, ou seja, nós estamos em uma escala crescente de ampliação do acesso e com a ideia, como nós dizemos, de dessacralizar. Ou seja, o teste de HIV tem que ser algo pensado pelo médico diante de uma pessoa, da mesma maneira como pede uma glicemia para ver se tem diabetes, tem que pedir o teste de HIV. O teste de HIV não pode ser localizado só para que um especialista peça, ou se o médico achar que a pessoa tem alguma condição de maior vulnerabilidade, mas tem que fazer parte da rotina. É muito comum adultos jovens, pessoas de vida sexual ativa vão no médico, o médico pede ver colesterol, ver glicemia, ver tudo, mas não conversa com a pessoa e não aconselha e não requisita o teste de HIV. Eu acho que é uma mudança importante que a gente tem que produzir na própria formação dos profissionais de saúde, dentro daquelas ações que os profissionais de saúde fazem, nos contatos que eles têm com as pessoas, seja na atenção primária, seja no AUPA, ou em qualquer condição que ele tenha, que ele possa estar utilizando essa ferramenta importante. Pode passar? O novo protocolo, que eu já fiz referência, que foi lançado ano passado, o Brasil é um dos primeiros países do mundo a adotar o teste, a testagem, imediatamente após a testagem positiva, a oferta do tratamento. A gente espera com isso, em vez de 40 mil pessoas novas entrando em tratamento durante o ano de 2014, a gente alcançar mais 60 mil, ou seja, daqueles 150 mil, a nossa expectativa é que pelo menos um terço deles, um pouco mais de um terço já seja identificado durante esse ano, de maneira que a gente possa, nos próximos anos, produzir não essa redução paulatina que a gente vem tendo, mas uma redução efetivamente importante na região sudeste, que a gente detenha a transmissão, onde ela ainda tem alguma característica de crescimento, como na região norte e nordeste. Ou seja, que com essa combinação das estratégias tradicionais de prevenção, digamos assim, como a camisinha, que continua a ser extremamente importante, e a gente possa estar produzindo uma modificação na própria trajetória da infecção pelo HIV. Bom, pode passar. Aí a gente tem os recursos, em 2013 a gente investia perto de 690 milhões, para esse ano o orçamento é de 1 bilhão e 200 milhões, 900 milhões mais ou menos, na aquisição de antirretrovirais, o resto para kits de laboratório, para preservativo, para ações de prevenção. Pode passar. Aí nós temos a rede, tem uma rede bem estruturada, 724 unidades dispensadoras de medicamentos, 712 serviços de atendimento especializado, 518 CTAs. Mas alguns municípios do Brasil já têm experiências que nós precisamos sistematizar, disseminar mais, que é de incluir a rede de atenção básica que nós temos no Brasil, nesse esforço de resposta à DST AIDS. A Estratégia Saúde da Família no Brasil, hoje, cobre cerca de 100 milhões de pessoas, principalmente aqueles brasileiros localizados na periferia pobre das grandes cidades, nos municípios com mais dificuldade de acesso. Agora, com a chegada do Mais Médicos, inclusive, nós vamos ter daqui a pouco praticamente metade dessas equipes tendo o médico os cinco dias da semana, o que faz uma diferença tremenda. Ou seja, esse pode ser um mecanismo fundamental para que todas as pessoas tenham acesso à testagem, recebam orientações, e para que a gente não tenha pessoas em algumas grandes cidades brasileiras tendo que esperar semanas ou meses para ter uma consulta. Ou seja, quanto mais a gente amplia o diagnóstico e vai detectando pessoas que ainda não têm nenhuma alteração do sistema imunológico, é mais provável que essa pessoa possa ser bem acompanhada num centro de saúde, com a equipe completa, com médico, psicólogo, assistente social, enfermeira, e assim por diante, recebendo a supervisão, a capacitação, o acompanhamento dos especialistas que sempre terão um papel importante. Então, esse processo que começa em Curitiba, que é a terra lá do Tony Reis, que chegou aqui, e eu não pude saudá-lo no começo, mas queria saudá-lo agora, em nome dele, todas as organizações, o movimento social, que participam desse esforço. Curitiba vem fazendo isso, Porto Alegre, Rio de Janeiro, de maneira pensada, de maneira estudada, de maneira ampliar o acesso, de fazer com que as pessoas tenham efetivamente mais acesso. Pode passar. Terminando, a gente tem as peças da campanha, que vão ser apresentadas. Mas, começa agora o lançamento, já está em todos os estados, o folder, o cartaz, estava embargado para evitar, vamos dizer assim, o vazamento, a gente fazer uma divulgação coletiva. O custo só dessa campanha é da ordem de 15 milhões de reais, que é um investimento importante, pela compreensão que o Ministério da Saúde tem, de que um tipo de campanha como essa, que também é algo que não é tão comum no mundo todo, de ser feita regularmente como um compromisso de manter o alerta das pessoas, das pessoas não pensarem que com os novos tratamentos, a AIDS deixou de ser um problema, que ela continua como um problema, mas que a gente tem maneiras de evitá-la, de prevenir. Pode passar. Aí a gente tem o folder, que vai ser distribuído para as pessoas tomarem conhecimento da importância de fazer o teste, conhecer sua condição sorológica. Pode passar. Aí é um cartaz para divulgação ampla, em unidades de saúde, em locais de concentração de pessoas. Pode passar. E aí a gente tem os dois filmes que nós vamos passar agora. Juca tinha opinião, usava roupa diferente e disso fazia questão. Certa vez, num casamento, foi vestido de galinha, mas pouco se importava. Eu trouxe uma camisinha. Lá na festa de rodeio, foi vestido de escocês. Me relinei ligado. Tô tranquilo outra vez. Chegou o carnaval, quis festejar noite e dia. Foi a unidade de saúde. E garanti minha folia. Fez o teste, o que faz todo sentido. Quando as roupas, o importante é estar vestido. Se tem festa, festaço ou festinha, tem que ter o camisinho. Eu tô pronto. Todo mundo gosta de festa. E tem festa de todo tipo. Tem festa de duas, três, milhares de pessoas. Tem festa que todo mundo se veste igual. E festa que todo mundo se veste diferente. Tem época de festa e festa fora de época. Tem festa que balança uma cidade, um país, um mundo inteiro. Mas não importa qual o seu tipo de festa. Se tem festa, festaço ou festinha, tem que ter camisinha. Bom, é isso. Agradecer aí a presença de todos vocês. Passar a palavra aqui ao nosso ministro da Saúde, Arthur Quioro. Bom, bom dia a todos, a todas. Saudar aqui os meus secretários, o Jarbas, o Gadelha, o Fábio Esquita, nosso coordenador de AIDS e Hepatites, Alexandre, representando o Conazen, Jurandir, representando o Conselho de Secretários Estaduais. Saudar todos os jornalistas presentes. Acho que eu vou só enfatizar alguns aspectos que o doutor Jarbas já destacou. É uma campanha que trabalha com a ideia da prevenção, não especificamente para um evento, para o Carnaval. A ideia de trabalhar com o tema se tem festa, festaço ou festinha, use sempre camisinha, ela nos reporta a necessidade de estarmos vigilantes, quer dizer, de trabalhar em todos os grupos etários, na população brasileira, independente de homem, mulher, de orientação sexual, a ideia de que é fundamental trabalhar com a prevenção. Use sempre camisinha, uma disponibilidade hoje já garantida, quer dizer, nós não temos apenas a campanha na rua, mas toda a estrutura para desenvolver as ações de prevenção, de diagnóstico precoce e de tratamento em parceria com os municípios e com as secretarias estaduais de saúde, ela está toda providenciada, é um volume de recursos garantidos, o que mostra a importância que as ações de prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, da AIDS, tem hoje no âmbito do Ministério da Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Há um aspecto importante que deve ser também destacado que nos reporta esses números que o Jarbas mencionou. Nós estamos falando de 340 mil brasileiros em tratamento e estamos falando de 150 mil brasileiros e brasileiras que são portadoras do vírus HIV e que não têm noção da sua situação. E por que que isto é fundamental? porque chamar a população não só para o uso do preservativo, da camisinha, mas também para o diagnóstico precoce. Vocês veem que a imagem, uma das propagandas, uma das peças, ela mostra o cidadão procurando uma unidade básica de saúde, porque é fundamental a constituição desta rede, esta rede em âmbito nacional, não só nas cidades onde os grandes eventos acontecem, as cidades que concentram os grandes eventos de carnaval ou de festa junina ou de qualquer outro tipo de evento de massa, mas que as pessoas contem com uma rede pronta, qualificada para poder recepcionar cada um dos usuários e usuárias do sistema único de saúde e de forma sigilosa, de forma segura, de forma gratuita, oportunizar o acesso ao exame sorológico, ao teste rápido. Aliás, teste rápido, que é importante não só para o HIV, mas também para a sífilis, para a hepatite B e para a hepatite C, que são doenças que em 30 minutos nós temos condições de fazer o diagnóstico rápido, o teste rápido e conseguir trabalhar. Então, há uma dimensão também de proteção individual, de chamar os usuários, chamar os brasileiros e brasileiras, para que façam o exame, o teste rápido. E há uma dimensão coletiva. Todas as vezes que nós diagnosticamos e tratamos precocemente um usuário, nós estamos interrompendo a cadeia de transmissão da doença. Então, é fundamental compreender esse aspecto, que há uma dimensão de proteção pessoal, mas há um gesto solidário de interrupção da cadeia de transmissão da doença quando nós investimos na prevenção e a prevenção ganha essa dimensão coletiva. Nós tivemos, durante muito tempo, uma concentração das atividades em serviços especializados. O nosso desafio hoje é consolidar toda uma rede que mantenha cada vez mais qualificados nossos centros especializados, mas também permita que a nossa rede básica, todos os pontos de atenção da rede, do Sistema Único de Saúde, tenham a capacidade de não só fazer o diagnóstico, mas fazer a orientação segura, como eu disse, sempre sigilosa, gratuita, porque isso ganha a confiança da população, ganha a confiança dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, dos idosos, e se torna uma ferramenta importante no trabalho de prevenção da doença. Nós temos hoje um volume significativo já de material disponibilizado, tanto das peças de divulgação, os cartazes, os folders, a campanha também vai se consolidar com outdoors, além das propagandas nos meios de comunicação de massa, televisão, rádio, e temos aí essa disponibilização de preservativos, são 104, mais de 104 milhões de preservativos, alcançaremos ao longo do ano, tranquilamente, vamos ultrapassar aquilo que fizemos já no ano passado, foram 610 milhões de preservativos distribuídos, é fundamental essa massificação, a garantia do acesso simples, sem barreiras, porque a gente ainda lida com muito tabu e precisa naturalizar e facilitar o acesso da população de todas as faixas etárias, certo? E lembrar sempre que tendo festa, festaço ou festinha, tem que usar a camisinha. Então, o slogan é um slogan que pega fácil, ele comunica com a juventude de uma maneira que nos interessa comunicar, e lembrando que em qualquer circunstância, eu gostei muito das peças, não me cabe ficar comentando cada uma delas, mas de mostrar que são as diferentes formas de organização social que a gente tem, de comemoração, de vida, então tem o casal com o filhinho, quer dizer, não há um estigma, nós temos que trabalhar com o conjunto da sociedade brasileira, certo? Fortemente com a ideia da prevenção. E, como eu disse, sem perder a dimensão da prevenção, do diagnóstico precoce e do tratamento precoce e adequado. Então, eu acho que em linhas gerais, eram essas as questões, os testes estão disponibilizados, estão garantidos, preservativo garantido, campanha indo para a rua, certo? E a nossa rede nacional, formada pelos estados, pelos municípios, pelo Ministério da Saúde, reforçada agora, com a possibilidade de contar, já estender a mais de 23 milhões de brasileiros, o acesso na atenção básica por meio do Programa Mais Médicos para o Brasil, que deve ser ampliado agora a partir de abril, quando a gente pretende garantir ainda mais o acesso à população que hoje não conta com a possibilidade de ter uma equipe de saúde completa, integrar, qualificar para a gente enfrentar essa situação e continuar no rumo que o Brasil tem enfrentado, com coragem, com determinação, com transparência, com organização, com divisão de responsabilidades, mas trabalhando de uma forma muito objetiva, trabalhando de que para a gente poder enfrentar o HIV, a AIDS, assim como as hepatites, é fundamental que a população tenha clareza do seu papel, ela tenha uma postura ativa de prevenção, de lidar com o seu corpo, com a sua vida da maneira mais responsável, e ao mesmo tempo mais solidária possível, afinal de contas, nós estamos lidando com doenças transmissíveis, e é fundamental, é essa atitude compartilhada de responsabilidade que não pode ser apenas do poder público ou da imprensa, mas que exige de cada brasileiro e brasileira também uma postura de responsabilidade e de solidariedade, afinal de contas, nós estamos falando da vida. Bom dia, ministro, bom dia, secretário, Diogo Alcântara, do Portal Terra. Eu queria que o senhor só, enfim, especificasse um pouco mais, detalhasse um pouco mais da campanha, passou um meio rápido o slide do orçamento, então, primeiro, eu queria saber se aquele orçamento é dessa campanha ou é o orçamento para, enfim, vestidas publicitárias ao longo do ano inteiro. Quando essa campanha, especificamente, entra no ar, na televisão e tal, e os adesivos, e sobre a questão do diagnóstico, eu queria saber se no Carnaval vai ter centro de testagem e aconselhamento com aqueles rápidos. Quantos? Obrigado. Obrigado pela pergunta. São 15 milhões. Desculpe, 15 milhões dessa campanha. Dessa campanha. O mote dura o ano inteiro. Você vê que naquele filme ele passou rápido, mas naquele filme aparece desde a festa do peão boiadeiro, parada gay, carnaval, comemoração privada, copa do mundo, quer dizer, o mote é exatamente para que a gente possa estar utilizando, não é só o Carnaval, qualquer tipo de manifestação dessa. Quarta-feira amanhã. Amanhã entra no ar. Por isso que a gente está lançando hoje, amanhã já começa no ar. Os centros de testagem, alguns municípios em que tem mais concentração de Carnaval, sim, vão oferecer. É o município que faz a parceria. A gente coloca os testes, o material educativo, camisinha, e o município entra com a testagem. Então, vários municípios onde tem Carnaval, eles vão oferecer durante o Carnaval. Tem um duplo efeito. Às vezes, a pessoa está ali com os amigos, as amigas, e aí ganha mais coragem de fazer, mas tem também de divulgar, porque muita gente acha que para fazer o teste é complicado, demora, então tem um duplo efeito. A gente não é tanto o número de testes que é feito, é importante, mas é importante também estar divulgando que hoje em dia a gente tem essa ferramenta rápida para fazer o diagnóstico do HIV. No caso da ação de Carnaval, só complementando, eu também concordo com o Jarbas, talvez menos o teste rápido, mas a ação da divulgação e essa ação muito importante que é feita no sambódromo, é feita nos clubes, é feita no Carnaval de rua, onde tem aglomeração pelas prefeituras, pelas equipes, pelos agentes comunitários de saúde, da distribuição do preservativo e do material de divulgação. Então, é um alerta, é trabalhar, é reforçar o tempo inteiro essa atitude de prevenção. Então, é um momento muito especial. A maior parte das prefeituras onde você tem eventos de massa nas cidades, acabam aproveitando este momento para intensificar as ações de prevenção. Bom dia, Joana, da Folha de São Paulo. Tem duas perguntas. Uma, o ministro falou que não tem estigma, temos que trabalhar com o conjunto da sociedade, mas a gente sabe que essa é uma epidemia muito concentrada em alguns grupos. Então, eu queria saber se essa campanha tem alguma ramificação para esses grupos vulneráveis e, se não, por que não? E o ministro também citou sobre o Mais Médicos que ele deve ser ampliado em abril. Eu queria saber se o senhor já sabe quantos médicos cubanos vêm nessa última leva. Obrigada. Deixa eu responder a sua campanha. Joana, no dia 1 de dezembro, a gente lançou aquelas peças permanentes que vão durar o ano inteiro, que não são fixadas com o carnaval. Naquela campanha, nós temos peças específicas para jovens gays, para travestis e para profissionais do sexo. Prostitutas. Aquelas peças que trabalham o ano inteiro, tem cartaz, tem material de divulgação. Para esse, o centro é no carnaval e chamar a atenção da necessidade que a gente tem de fazer essa combinação, até com o apoio de organizações não governamentais, buscar atingir essas populações mais vulneráveis, mas sem deixar a população ter a falsa ilusão de que alguém está protegido. Qualquer relação sexual desprotegida com a pessoa infectada é capaz de transmitir. Então, a gente busca exatamente fazer essa combinação de ter material específico que a gente vai trabalhar durante o ano inteiro, inclusive apoiando organizações não governamentais. Tivemos um edital de convocação de chamada pública no passado, já publicamos outro agora, semana passada, exatamente para que a gente consiga atingir esses grupos. E, ao mesmo tempo, nesses grandes eventos, digamos assim, chamar a atenção para que ninguém está protegido se não estiver com a camisinha. Então, é essa combinação que a gente está procurando fazer. Aqui é Cleide López, da NB. Doutor Jarbas, o senhor disse que... É que faltou só uma questão que foi dirigida a mim. Pode ser? Já te passo, tá? Em relação à pergunta do Mais Médicos, da mesma forma que foram feitos nos três ciclos anteriores, no primeiro, no segundo, terceiro ciclo, abre primeiro a inscrição para os médicos brasileiros, eles fazem a confirmação, aí, de acordo com o número de vagas que sobrarem, abre para os intercambistas individuais, médicos brasileiros formados no exterior que não têm o diploma validado, ou médicos estrangeiros que não têm o seu diploma validado, e depois abre a terceira fase. Aí, sim, a gente tem noção, pode saber quantos médicos cooperados virão. Então, nós estamos agora exatamente terminando aquele primeiro etapazinho, que é da confirmação dos médicos brasileiros. Então, a gente só vai poder saber quantos médicos cooperados serão necessários, à medida em que também se encerrar o segundo ciclo, o segundo etapa que é dos médicos intercambistas. A estimativa é baseada no número de médicos que estavam programados para serem trabalhados de acordo com aquilo que foi solicitado pelas prefeituras. que foi solicitado. Bom, é Cleide Lopes, da NBR. No ano passado, 2013, o Ministério distribuiu cerca de 610 milhões de preservativos. Com esses eventos esportivos, vai aumentar esse número de preservativos na distribuição? Olha, nós estamos todos os anos aumentando. A gente não trouxe a colunia, mas a gente saiu de 300 milhões para 400, 500, 600, queremos chegar a 700. Inclusive, hoje, uma das dificuldades que a gente tem, o Brasil é o maior comprador do mundo de preservativos. Não tem nenhuma empresa que sozinha, nem um grande mundo nacional, consegue atender. Então, a gente compra da fábrica brasileira, lá em Chapuri, que foi um esforço de produção nacional, mas compramos também de todos os produtores mundiais, praticamente. E temos também, para os grandes eventos, uma iniciativa conjunta com a Unaids, o ministro Arthur Quioro, numa coletiva sábado passado, em São Paulo, sobre ações de saúde, de uma maneira geral para a Copa, inclusive citou, que é o Proteja o Gol. Durante a Copa, tem uma iniciativa que chama 11 pela Saúde também, que uma das mensagens é exatamente a mensagem da proteção para a transmissão do HIV. E, durante a Copa, nós vamos ter nas cidades-sede veículos para fazer teste rápido, divulgação, exatamente aproveitando também a oportunidade de fazer a divulgação da necessidade de prevenção de HIV. mais alguma? Tem mais uma ali, a cola do meu fundo. Protejo o Gol, é ótimo. Eu gosto muito da sua... Deu? Você conhece o fone, né? Oi? Bom dia, ministro, bom dia, secretários. Sou a Soane Guerreiro, da TV Brasil. Eu tenho duas perguntas. A primeira é, como é que vocês fazem essa estimativa de quantos casos são desconhecidos e qual é a região em que mais proliferam casos de AIDS no Brasil? Agora que eu estou vendo a pessoa, porque eu estava procurando a pessoa, então, obrigado aí pela pergunta. Essa estimativa, ela é baseada em estudos que são realizados. Por exemplo, a gente tem permanentemente algumas mulheres grávidas que vão sendo testadas com os critos do Exército e, a partir desses estudos, a gente faz uma estimativa de quantas pessoas deveriam, devem ou podem, no Brasil, estarem com HIV. E aí, a gente diminui do que é conhecido e fica essa sobra, entre aspas, digamos assim, de pessoas que, provavelmente, estão contaminadas e não sabem. Então, a estimativa feita que é, vamos dizer assim, corrigida ou atualizada anualmente com base nessas pesquisas. Os centros, esses centros sentinelas que vão captando a prevalência entre, da prevalência entre mulheres jovens, esses estudos inconscritos, ou seja, a gente cada vez vai fazendo mais, aperfeiçoamento, nessa metodologia, mas é uma estimativa, pode ser 130, 160, mas é uma estimativa, inclusive, validada por organismos internacionais que têm, a gente até mais pessimista, não é? Não sei se vocês lembram, no relatório mundial da Unai, ano passado, a gente estimar um pouco mais de pessoas do que eles, o que é bom. Em saúde pública, é sempre a gente trabalhar com o pior cenário para, se for melhor, mas a gente se prepara para até 150 mil. A outra pergunta foi a região. Quem concentra mais casos é a região sudeste, pelo número de pessoas, mas, logicamente, a região sudeste, apesar de concentrar o maior número de casos, é uma região que vem num processo de redução da incidência. A região norte, por outro lado, concentra poucos casos ainda pela população, mas ainda tem uma tendência de crescimento. Em termos de prevalência, ou seja, o número de pessoas que têm o HIV, tem chamado atenção nossa e a região sul. E, por isso, o Ministério firmou um acordo, uma parceria, junto com a Secretaria Estadual, junto com as secretarias municipais de oito cidades, além da capital Porto Alegre, com presença da Universidade, de organizações do movimento social, está estabelecido um processo de trabalho. As causas, a gente não sabe por que é que o Rio Grande do Sul tem uma prevalência maior, mas a gente sabe que é um fato que tem uma prevalência maior na região metropolitana e, por isso, a gente está, inclusive fazendo algumas ações inovadoras. É lá que está sendo implantado, vai ser implantado o 3 em 1, inicialmente, ou seja, tem algumas ações inovadoras, exatamente para buscar reduzir essa prevalência com mais velocidade. Ministro, só mais uma pergunta aqui sobre um... Ok, Gabriela Lafetá, da Rede Amazônica. É uma pergunta sobre um outro assunto. Foi instituída hoje uma portaria no Diário Oficial da União que fala que muda a jornada de trabalho nas unidades hospitalares do país. Como é que vai funcionar essa jornada e qual é a expectativa do Ministério com essa mudança? Especificamente, nós temos uma rede prestadora de serviço na cidade do Rio de Janeiro. A presença de hospitais são diretamente vinculados ao Ministério. Nós temos a necessidade de nos adequar a um conjunto de regramentos que são estabelecidos pelo Ministério do Planejamento, gestão, pelo MPOG, e nós temos trabalhado não só aperfeiçoando o controle das jornadas de trabalho por meio do mecanismo que foi estabelecido, que é o ponto eletrônico, mas também adequando os tipos de jornadas de trabalho. Porque, diferente de outros órgãos, no caso da saúde, nós temos os regimes de plantão, nós temos os profissionais que cumprem 30 horas corridas, nós temos os profissionais administrativos que já cumprem a jornada de 40 horas. Então, há necessidade de fazer adequação. A nossa Secretaria Executiva, junto com as áreas responsáveis, que é o Departamento Geral dos Hospitais lá do Rio de Janeiro, vem tomando todas as providências no sentido de fazer a adequação e o cumprimento por parte do Ministério dessa orientação que é uma orientação geral de governo e que vale para toda a administração pública federal. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí